Eu já te conheço desde o Constelar e até que esse ano apareceu ali, falando da Enriquecer 1, como eu botei ali, eu estou fazendo todos os cursos que tu tens oferecido, né? Eu me comprometi comigo, assim, de evoluir minha consciência, de sair da dor, me dê a oportunidade de olhar para mim e ver para onde eu estava indo na minha vida. Tem uns cursos, eles são muito fáceis, né? Para qualquer pessoa, né? Com um nível de entendimento mais baixo, uma pessoa com um nível de estudo maior, é um linguajar, é um assunto de uma maneira que as pessoas de qualquer nível conseguem assimilar aquele conhecimento. Eu tenho crescido muito, né? Eu sou consteladora, eu sou enfermeira. A constelação em si, sozinha, ela não faz o trabalho, né? A constelação é mais alguma coisa que vem agregar, né? É esse olhar sistêmico, é quando tu esbarra em alguma coisa e tu diz, opa, aqui eu não estou conseguindo ir aqui, eu preciso de alguma ajuda maior, vamos dizer assim, né? E eu fui destrapando algumas coisas, mas eu precisava de algo maior. E os teus cursos me trouxeram isso. Principalmente essa parte do RQC, da egrégora mesmo, assim, foi o que me possibilitou. Era assim, eu perceber que tinha alguma coisa que precisava, mas eu não conseguia acessar, sabe? É tu perceber que ali tem uma trava, tem uma crença, mas e aí o que eu faço? Não tem como tu fazer constelação pra tudo. Não tem como tu viver constelando alguma coisa. E a egrégora foi algo que foi se tornando leve. Ela foi abrindo as portas, assim, as portas que eu não sabia como abrir, ela foi possibilitando isso.